Esse vídeo com certeza não é como os outros, deve ser muito diferente. E nele eu não vou reclamar só sobre o Youtube, eu vou falar o que realmente está acontecendo no meu canal, tudo o que está acontecendo no meu canal. Primeiro, meu canal não está virando de vlogs e de comentar só porque eu estou postando esses vídeos. Esses vídeos estão sendo uma série de acontecimentos, de coisas que eu estou explicando porque eu não estou postando e o que está acontecendo com meus vídeos e o que está acontecendo de erros, porque está dando tudo errado. E segundo, eu vou ficar um tempo sem postar vídeo porque eu vou tentar arrumar algum jeito de postar meus vídeos de FIFA no meu canal e vou ter que ficar escrevendo roteiro e colocar a dublagem, a narração por cima. Como eu disse, eu vou tentar, né, por causa que vocês estão vendo esse vídeo, é que o meu vídeo sobre o fone já foi postado e recomendo vocês irem lá para poder entender um pouco do que está acontecendo. Também entrei no meu outro vídeo também, porque eu não estou postando, porque eu explico um pouquinho melhor lá. Mas eu vou tentar dar uma resumida. Agora, o meu videogame, o YouTube, meu videogame, não está querendo postar meus vídeos de FIFA que eu já gravei, então, beleza. Também deu algumas merdinhas no meu FIFA mesmo, mas isso é para depois, eu já gravei dois vídeos especiais sobre isso. Eu vou postar depois, eu vou postar esses dois vídeos, depois de eu conseguir postar, arrumar algum jeito de postar os meus vídeos de FIFA, que já estão gravados no meu videogame e eu ainda não consegui postar, por causa do YouTube da TV. Segundo, era para ter mais uns três episódios de Minecraft no meu canal, mas antigamente eu tinha gravado três vídeos de Minecraft. Primeiro, um vou de 15, o segundo foi de 10 e depois eu tinha descobrido que algumas, não sei porquê, eu tinha descobrido isso em algum lugar, mas eu acho que não é, mas eu consegui postar alguns vídeos de uma, de tipo 20, meia hora, não lembro qual foi o exato, mas era mais de cinco minutos. E eu tinha visto em algum lugar que youtubers pequenos com menos de 30 e poucos inscritos não podem postar vídeos com mais de cinco. Eu fiz um de cinco, eu deixei postando no meio da noite, eu vou falar, aconteceu com todos os meus vídeos que eu postei, não me patrocina, pelo amor de Deus. Então, eu fiz com todos os meus vídeos, eu gravei, deixei postando no meio da noite, quando eu acordava, eu ia lá no meu canal, eu ia nos meus vídeos, não tinha mais nada instalando, como se eu tivesse postado, terminasse de postar. Eu ia no meu canal, não tinha nenhum vídeo lá, todos os vídeos que eu tinha gravado, os três, eu gravei um em cada dia e os três vídeos nunca foram postados no meu canal. Não me patrocina, então, aí, os três vídeos não foram postados no meu canal. Fones de ouvido, não presta, se você quer gravar, compra um headset. Você pode tentar usar um fone, mas, às vezes, você vai passar muita raiva, você vai ficar de cabeça quente com o fone, você vai ficar muito, com muita raiva, e, às vezes, você pode até desistir de gravar um vídeo e acabar apagando no meio do seu desespero de raiva. E não, não faça isso. Eu gravei esse vídeo pra mostrar um pouco da minha raiva com o fone, porque tinha acabado de acontecer o que aconteceu, que eu expliquei melhor naquele vídeo. Então, eu recomendo vocês verem. Eu não vou deixar na descrição e nem no i. Nem no izinho, que é uma coisa que aparece em alguns vídeos. No caso, no meu canal Hero Play Gamer, eu não lembro se é exatamente assim, mas, no canal que eu faço vídeos junto com minha amiga, Ana, no caso, eu gravo alguns vídeos de Roblox com ela. Eu também não vou deixar na descrição, mas, tente pesquisar Hero Play Gamer, que só vai aparecer uma coisa, um link do vídeo. E vai aparecer Hero Pixel, que é o meu canal, não sei porquê, não aparece o canal Hero Play Gamer, se você pesquisar. Então, o YouTube tá uma bosta. O Xbox One S, eu não sei o que aconteceu no YouTube, mas eu não posso chamar ele de bosta, porque tá dando tudo certinho. O FIFA não colaborou com o meu save, que eu perdi o meu save. Eu explico isso mais, mais concretizado, melhor no próximo vídeo. Então, por isso que eu tô avisando tudo nesse vídeo. Esse vídeo não é como os outros que eu fiz avisos. Nesse vídeo eu tô falando tudo o que aconteceu, vídeos que não consegui postar por causa de tudo, pra não precisar fazer partinhas por partinhas. Talvez esse seja o último vídeo de meio vlog, meio comentando o que aconteceu. Se der tudo certo na minha próxima narração. Se eu ver que vai dar tudo certinho, que nenhuma merda mais tá acontecendo. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês colaborem. Nintendo não me patrocina. Espero que vocês colaborem. Entendam o que tá acontecendo com o meu canal. Por que eu não tô postando. O que aconteceu com os vídeos de Minecraft, que eu também explico em outro vídeo. Mas era pra lançar mais três episódios. E os três acabaram não sendo postados por causa do YouTube. E tá tudo dando errado no canal, praticamente. Eu achei esse aplicativo. E isso que tá dando certo no meu canal. Tô tentando postar vídeos falando o que tá acontecendo. Pra vocês não ficarem totalmente por fora. E sem saber o que tá acontecendo. Pra eu não estar postando vídeo. Então, espero que vocês entendam. Nem tudo tá dando errado. Mas as coisas que eu tô fazendo pra conseguir postar os vídeos. De FIFA. Tá dando tudo errado. Três vídeos de Minecraft não saíram no canal. Isso já é antigo. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Eu nem postava esse tipo de vídeo. Não tinha postado Score Hero. Nem Clash Royale. Era ainda na época que eu tinha um aplicativo de graça no meu computador. Eu explico isso melhor no Minecraft. Porque acabou. Na verdade, não acabou. Eu não lembro como tá exatamente o título. Mas eu explico num vídeo de Minecraft que eu postei. Que não é exatamente Minecraft. Eu comentando sobre Minecraft. Desculpa pela enrolação e ficar explicando tudo bem especificamente. Mas é que eu quero que qualquer pessoa consiga entender o que tá acontecendo com o meu canal. Que nenhuma pessoa fica com nenhuma dúvida. E eu tenho duas setinhas aqui. Que é um vídeo e outro é o negócio. Então, espero que vocês entendam o que tá acontecendo com o YouTube. A minha situação. E vocês saibam o que tá acontecendo comigo. Me desculpa, gente, pelos vídeos. Eu explico tudo nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa por estar falando tudo bem especificamente. E enrolando muito. Valeu. Falou. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra colaborar. E me ajudar um pouquinho. Porque tá muito difícil de postar vídeo. Quando eu puder, eu vou postar muito vídeo nesse canal. Eu já tenho dois vídeos prontos. Um de nove minutos. E outro de oito minutos. De FIFA 18. Tá dando tudo errado. Mas quando der certo, eu prometo. Prometo que eu vou postar na hora. No mesmo dia. Eu vou mandar um aviso aqui no canal. No dia que eu consegui achar. Como não me patrocina. Quando eu consegui achar. No dia. Não me patrocina. Então. Não me patrocina. Não me patrocina. Então. Meu Deus do céu. Então. No dia. Que eu conseguir. Achar. Eu vou tentar hoje. O máximo. Pra conseguir postar. No dia que eu conseguir. Eu posto. Assim. FIFA. Vai. Ter o primeiro episódio. Eu já acabei dois. Mas eu vou postar o primeiro episódio. E já vou tentar postar o segundo. No mesmo dia. Vou colocar os dois pra postar. Espero que vocês entendam. Valeu. Falou. Chuva de batalha nessa casa. Like. Comenta. E. Escreva. E o sininho. Pra poder me ajudar. Falou.